Música Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz, especialmente para você. E nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Projeto Botos da Barra, um trabalho pela conservação da pesca cooperativa entre pescadores artesanais de tarrafa e os golfinhos. Os primeiros resultados do programa de gestão sustentável da agricultura familiar, enxapada. No quadro Janela Rural, um abatedouro móvel que vai ajudar pequenos suinocultores a realizar abates, respeitando padrões de sanidade e de bem-estar animal. Quadragésima Expo Inter começa em esteio. Na receita da semana, aprenda a fazer uma deliciosa sopa de creme de moranga no pão. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nas águas do Rio Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, os pescadores artesanais contam com uma ajuda especial da natureza. Os golfinhos, ou botos como são chamados, interagem com os pescadores na atividade da pesca. Uma parceria impressionante e encantadora. Na divisa dos municípios de Tramandaí e Embé, nas águas do Rio Tramandaí, a pesca é tradição. Aqui, quem pratica a atividade por profissão ou apenas por paixão, captura o pescado de várias formas. Mas uma especial chama a atenção. É a pesca cooperativa entre os pescadores artesanais de tarrafa e os golfinhos. O boto entra aqui no estuário. Aqui é uma área onde tem muitas tainhas. Então, o boto, com o sentido de ecolocalização, que é um tipo de sonar que eles têm, ele localiza o cardume, vai agrupando ele e vai empurrando para a margem. Quando o cardume está em uma situação, digamos assim, ideal, ele faz um sinal com a cabeça para o pescador. E o pescador sabe direitinho onde, quando e em que momento jogar a tarrafa. Quando essa tarrafa cai na água, ela quebra essa formação de proteção, que é os peixes se encardumam para se proteger. Quando a tarrafa cai na água, essa formação é quebrada. Alguns ficam na rede, na tarrafa do pescador, e outros fogem para onde? Para o lado que está o boto, que só tem o trabalho de escolher que peixe quer. Então, isso é uma coisa única no mundo, só ocorre em Laguna e aqui no Rio Grande do Sul, de forma tão ritualizada. Ele chega aqui na boca da barra, que a gente já sai acompanhando eles, sabe? Quando eles mostram de bico, é tainha, quando eles mostram de lado, que mostra a barriga assim, aí é tainha, aí é peixe que eles mostram para a gente. E aí faz até um sinal e sabe a hora de jogar a tarrafa. Faz sinal, às vezes eles agam uma borbolinha, que a gente já conhece, não espera nem levantar o bico. Aquele borbulho ali, o cara já bota, a gente que é mais experiente conhece, aí a gente bota na frente dele. Mas quando ele mostra de bico, daí todo mundo conhece, porque daí eles vão ver a cara dele, né? Aí todo mundo sabe que é peixe. A interação é tão intensa que os botos são conhecidos pelos próprios nomes. É, a gente conhece todos eles, sabe? Menos esses mais novinhos que a gente não batizou, que a gente que batiza, bota o nome deles. Mas os mais velhos que tem aqui, que nem a Geraldona, que nem o Chiquinho, que nem o Bagrinho, o Coquinho, todos esses aí a gente sabe. São botos que desde 91 estão aqui e antes disso. Então a gente acha importante continuar esse monitoramento, saber quem são os botos que estão na Barra, conhecer eles, ver o que eles estão fazendo, a periodicidade que eles entram e saem, o que eles fazem aqui. E a gente tem acompanhado também os filhotes, por exemplo, a Rubinha é filhote da Geraldona. Vocês têm ideia de mais ou menos quantos existem por aqui? A gente tem catalogados 16 botos que entram aqui na Barra, sendo que 10 deles são mais frequentes. E a gente tem alguns, os 6 indivíduos, que mais esporadicamente aparecem. Não são tão residentes assim. Para que as pessoas conheçam e ajudem a preservar esse fenômeno raro, surgiu o projeto Botos da Barra, baseado em quatro pilares. O pilar que é sobre informação e educação ambiental, porque a gente percebeu ao longo dos estudos que eu fiz com alunos de graduação, de que as pessoas vêm aqui na Barra, nesse ambiente fantástico que a gente vê aqui, onde a natureza é exuberante, tem aves marinhas, migratórias, ameaçadas, temos os botos, tem lontra, tem uma diversidade de peixes e diversidade sociocultural muito grande. E as pessoas não se percebiam nisso, não percebiam um dos principais atores, que é o boto. O boto está aqui entrando, ajudando os pescadores a pescar, se beneficiando também, e as pessoas vinham aqui e não sabiam que isso acontecia. E a gente percebeu que, apesar de ser símbolo da nossa cidade, tem vários elementos que remetem ao boto aqui na nossa cidade, tanto em Imbé como Tramandaí, e as pessoas não conheciam. Então a gente achou que educação ambiental e informação ambiental eram muito importantes. Então o segundo pilar é o monitoramento dos botos. Porque a gente vinha para cá, quando eu comecei na faculdade, em 1991, trabalhando no ciclimar de estagiários, desenvolvendo projetos de pesquisa, junto com uma ONG que trabalhava aqui no litoral norte, estudando mamíferos marinhos em geral. E a gente vinha aqui para a Barra, nas horas vagas, para olhar os botos, fotografar. O terceiro pilar visa a gente entender um pouco como essa área é usada pela população humana. Tanto residentes como veranistas, pescadores ocasionais, pescadores profissionais, turistas, esportistas. Então a gente começou um levantamento de saber quem eram as pessoas que estavam aqui na Barra e se elas conheciam numa pesca cooperativa. Visando ordenar, ou seja, a gente sabe que, por exemplo, alguns anos atrás a gente tinha que essa parte daqui era tomada de carros. Então aqui o pisoteio da área, espanta aves marinhas migratórias. Então tem um impacto que as pessoas precisam conhecer. Obviamente todas as atividades que a gente faz no nosso dia a dia geram impacto. Mas a gente, para conviver com a natureza, a gente tem que tentar diminuir ao máximo esse impacto. Diminuindo ao máximo o impacto que cada um produz, com certeza, em termos globais, a natureza tem mais tempo de se recuperar e esses impactos acabam não sendo tão significativos. E o quarto pilar é o fortalecimento da pesca cooperativa. É onde entra a EMATER, nesse trabalho muito interessante que eles fazem junto com os pescadores. Eles têm um conhecimento técnico da pesca e estão ajudando a transmitir esse conhecimento para eles. O interessante é dizer que esse projeto é um projeto multidisciplinar que visa então proteger um patrimônio sociocultural da região com o apoio de várias instituições. Tem o CECLIMAR, da URSS, junto com o Campus Vitoral Norte, a EMATER, o Instituto Federal de Educação, as prefeituras dão apoio. A gente tem financiamento, o projeto com a parceria com a EMATER tem financiamento do CNPq, dos botos da Barra, do CECLIMAR, tem financiamento da Transpetro, do MEC. E assim a gente vai tentando juntar a sociedade em prol de um bem comum, que pode servir para todos. Porque, por exemplo, a gente sabe que um boto aqui pode atrair o turismo. Então, ao invés de ter um monte de gente pescando predatoriamente, pode estar criando serviços de turismo. Restaurante servindo mais pratos de comida, a hospedagem está mais cheia durante fora da temporada, porque a temporada alta para ver os botos é abril, maio e junho, quando o litoral já tem uma demanda muito baixa de turismo. Então, imagina as pessoas virem passar o fim de semana para ver os botos. O projeto Botos da Barra conta com a parceria do Projeto de Fortalecimento da Pesca Artesanal Cooperativa, com foco na valorização do pescador. O projeto do fortalecimento da pesca, ele está voltado, então, para a cadeia produtiva do peixe dessa região, para esses pescadores identificados através do projeto de extensão tecnológica, para que esses pescadores tenham assessoria técnica, para que eles se fortaleçam, para que a gente consiga ter uma visão das questões antropológicas envolvidas nessa pesca, como que esse produto pode ser valorizado, ter um valor agregado, o produto dessa pesca, como que existe esse cenário complexo, onde está o homem e todos os outros componentes naturais, como que essa comunidade tradicional está estruturada, qual é o papel da mulher, qual a condição de saúde dessas pessoas, e como que eles podem estar melhor colocados dentro do mundo do trabalho, para que essa cultura exclusiva, única no mundo, não se perca e possa ser reconhecida. É assim como você não pode pensar em uma espécie isoladamente, mas todo no seu contexto, no seu sistema, e esses pescadores fazem parte desse ecossistema, eles têm uma pesca cooperativa absolutamente sustentável, e que precisa ser valorizada, no sentido de que até o nosso litoral norte, muitas vezes, tem uma baixa autoestima, e as pessoas nem conhecem que existe essa pesca única no mundo. A EMATER também é parceira do projeto. Esse modo de trabalho que eles têm, de interação com o boto, com o ambiente, precisamos valorizar, entender para poder valorizar. Como o próprio nome diz, que foi dado no projeto, eles são amigos do boto, né? O pescador pesca junto com o boto, eles são amigos, eles se conhecem entre eles, eles sabem as relações, eles entendem os movimentos um do outro. Bom, o pescador, todos os botos que tem aí, tem nome, e eles conhecem os botos. Para nós, os botos são todos iguais, né? Para eles, não. Todos os botos têm nome, todos os botos têm um modo de pesca, têm uma interação, fazem movimentos específicos, que só eles se entendem, se reconhecem. E talvez, se não fossem os pescadores aqui, com essa interação, os botos nem viessem até aqui, eles sabem que um ajuda o outro, né? Exato. Se tirar o pescador daqui, o boto vai perder o interesse em retornar para cá, porque ele vem para cá, porque ele ganha o quinhão dele nessa pescaria. Porque quando o pescador joga a tarrafa, o cardume se dispersa, e ele acaba capturando algumas tainhas também. Assim como o pescador pega a outra parte, e essa é a interação real que acontece, e por isso que os dois se somos, um precisa do outro. Atualmente, 12 pescadores fazem parte do projeto. São os amigos do boto. O boto é uma família da gente, né? Que a gente chega na boca da barra aqui, e o boto só falta falar com a gente, porque a gente chega na entrada do rio ali, e o boto parece que presente a gente, aonde que a gente vai entrando, ele já vai, ele parece que ele sente a gente que é entrando lá, ele vai lá e encontra a gente, sabe? Só falta chegar assim, ó, está aqui os pescadores profissionais, sabe? E aí é um irmão, né? O boto não é um irmão, é mais do que um irmão, que tem dia que a gente chega aqui, que os pescadores mais velhos já tem que dar um saco de peixe. Porque a gente entende que para que a pesca cooperativa continue, é preciso que o pescador também esteja aqui. Se não tem pescador, o boto vai continuar pescando, mas talvez ele não fique aqui dando show, mostrando, entrando aqui nessa barra, né? Mostrando essa pesca cooperativa. Então a gente tem que fortalecer o pescador que entende esse ritual. Por quê? Porque a pesca cooperativa é muito particular. Tanto o pescador, o pescador para aprender como entender o boto, ele aprendeu com o pescador mais velho ou com o seu pai ou seu avô. Aprendi com os mais experientes, com os mais velhos, né? Aprendi um pouco com meus irmãos, que tem dois irmãos meus que pescam aqui. A barra, ela foi aberta, inclusive os pescadores em regime de mutirão, ajudaram a abrir esse canal da barra do rio. Ele era tortuoso, tinha outros caminhos. E desde que a barra foi aberta, nesse formato que ela tem hoje, os botos começaram a entrar e essa interação começou a acontecer. Mas o que nos interessa é que eles tenham esse desejo de que isso permaneça, né? E, de alguma maneira, o nosso papel enquanto universidade aqui é ajudar a fortalecer essa prática, ajudar a valorização dos pescadores que estão aqui há tanto tempo. Dá para ver os bichos de mais perto, dá para ver o ser humano interagindo com a natureza. A gente não pode tirar o ser humano da conta, o ser humano faz parte da natureza, ele tem que se dar conta que tudo que ele usa, tudo que ele faz, pode ser em prol dele, mas se ele não fizer de forma consciente, de forma adequada, de forma sustentável, é um tiro no pé. Então, esse pescador que pesca tainha, ele é um pescador sustentável, porque ele usa uma rede seletiva, ele pesca apenas poucas espécies de peixe, geralmente não tem mortalidade associada com uma pesca de arraço, de cerco, de male, e o pescador está ali pescando sua cota de peixe com o auxílio do Boto, ajudando sua família e tudo isso precisa ser divulgado, as pessoas precisam saber, precisam vir aqui, o turista quer comprar uma tainha, procura o pescador amigo do Boto, que ele estará uniformizado, com o sinal do projeto, dos nossos parceiros, e ele vai comprar uma tainha que foi pescada de uma interação única no mundo, de forma sustentável, um peixe fresco, vai estar ajudando a natureza, o pescador, o Boto e todo esse ecossistema a ser preservado. A saca de 50 quilos do arroz em casca foi vendida a R$ 39,42, com queda de 0,25%. O feijão, saca de 60 quilos, foi comercializado a R$ 134,29, com queda de 0,53%. Milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 22,65, com aumento de 1,34%. A saca de 60 quilos da soja ficou em R$ 59,74, com redução de 0,88%. Sorgo granífero, 60 quilos, foi vendido a R$ 20,40, aumento de 0,34%. E o trigo, a saca de 60 quilos, ficou em R$ 32,08, com queda de 0,93%. E veja no próximo bloco os primeiros resultados do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar Enchapada. E aí Legenda Adriana Zanotto